É isso gente, TV e Rádio Web Colares aqui em frente à Igreja de São Raimundo Nonato, acontecendo a tradição que já começou, já faz uma semana dessa festividade, está acontecendo e hoje dia 26 é a transnadação hoje à noite. Estamos aqui na pracinha São Raimundo, que já foi revitalizada pelo prefeito Santo Antônio do Tauá, você pode observar aí, e estamos aqui com a Dila Ilse, que é coordenadora dessa programação, dessa tradição, que já acontece há três anos, mas o sírio acontece há 26, e há mais de 26 anos essa tradição já acontecia aqui nesta comunidade de Borralhos. Estamos aqui com a Dila Ilse, que vai falar dessa programação e fazer um convite para as comunidades vir e participar. Dila Ilse, como é que está a programação, com essa satisfação dessa programação, dessa tradição aqui no Borralhos? Então, boa tarde a todos. Mais uma vez me chamo a Dila Ilse, faço parte da comunidade. Há três anos estou coordenando a comunidade ao convite do nosso padre Érico, padre da nossa paróquia de Santo Antônio do Tauá, eu e mais três que fazem parte comigo desta coordenação. Então, é um momento de muita alegria, de muita gratidão a Deus, nesse momento tão oportuno que Ele nos traz, viver essa graça de mais um sírio diante da minha comunidade. Então, este ano o sírio nos traz o tema A Exemplo de São Raimundo Nonato, Sigamos firmes em estado permanente de missão. Este tema foi tirado da carta pastoral de Dom Carlos, nosso bispo de Castanhal. Então, é algo muito importante a gente vivenciar a nossa missão, né? Essa permanente missão na nossa vida de igreja de cristãos batizados. Então, é uma honra a gente vivenciar essa festa há 26 anos na nossa comunidade. A programação segue hoje, fala para nós sobre essa programação que vai acontecer hoje, vai acontecer amanhã e até quando vai. A programação teve início no dia 20 de agosto e hoje temos a transladação a partir das 18 horas. Após a transladação, nós teremos a noite cultural aqui na praça com o cantor Jair Carvalho, lá de Belém do Pará. Aí amanhã o nosso sírio a partir das 8 horas da manhã, Santa Missa às 10 horas e vai até ao dia 31, no encerramento da festividade, que é o dia do padroeiro. A Santa Missa vai acontecer aqui? A Santa Missa acontecerá amanhã também aqui na Igreja Matriz, às 10 horas da manhã. E teremos a outra missa no dia 31 também, que é o encerramento da festividade. Isso, e as noitadas seguem para aí? Isso, as noitadas seguem até no dia 31. Então, vamos fazer mais um convite para esse povo, amigo. Então, quero convidar todos a participarem conosco desta festa que já é tradição, né? Na nossa comunidade, e é uma alegria que todos possam participar conosco, as demais cidades que irão e estão já se fazendo presente conosco, tá bom? Sintam-se convidados, acolhidos por nós, e que possamos vivenciar nossa fé em Cristo, né? Nesta mesma alegria que vocês estão aqui conosco também. Então, sintam-se convidados a participar do nosso evento. Muito obrigado. Obrigada também por vocês estarem aqui conosco. Muito obrigado. É isso, gente. TV e Rádio Web Colares, aqui no Borralhos, levando para você um incentivo, convidando você a vir participar dessa comunidade que batalha e luta para não deixar essa tradição acabar. Então, vem para cá, vem participar, vem contribuir. É isso. Aqui no Borralhos, TV e Rádio Web Colares. Aqui no Borralhos, TV e Rádio Web Colares.